Oi, eu sou o Jeff. Tami, muito prazer. Muito prazer. Vieram de onde? São Antônio. Nossa, é longe. Tá aqui. Ele continua usando a perna? Continua, ele se movimenta, brinca à vontade. Então não tá mancando nem nada? Só depois de fazer muito esforço, aí manda um pouquinho. Só vai dar pra saber depois que eu viro a radiografia. A gente só consegue saber como tá o osso depois de ver a radiografia. A gente vai ver hoje. Por que vieram de São Antônio pra cá? Por quê? Porque me cobraram muito caro. Eu sou militar da reserva, eu só tenho uma... Ela sofre um estresse, um gosto traumático. Ah, e o cachorro te ajuda com isso? Ajuda. Ah, tá legal. Também tem minhas feridas. Com todos os tempos. Obrigado por vir. Vou pedir pra alguém vir pegá-la pra levar lá pra trás, tá? Muita gente vai fazer veterinária porque não gosta de interagir com as pessoas. Mas eu gosto muito do lado humano da profissão. Eu percebi desde cedo que todo animal tá ligado a uma pessoa. E quando a gente trata o animal, acaba tratando a pessoa também. Oi, amigão. Oi. Olha, ele odeia ficar confinado. Ah, é? Acho que foi assim que ele quebrou a perna, tentando fugir. A gente não vai deixá-lo no caminho, tá? Beleza, amigão. Vamos lá? Tenta aproveitar o dia. Pode deixar. Ninguém gosta de ver o seu animalzinho sofrendo. Eu fico muito comovida. Acho que vou ficar por aqui mesmo. Devo passar boa parte do dia na sala de espera. Vem, Samson. Não tem que ficar com medo. O dia de hoje vai ser muito difícil. Vamos ver as radiografias do Samson da outra clínica. Deixa eu abrir aqui. Olha, dá pra ver bem que tem uma fratura no osso do cotovelo. A gente vai ter que abrir e tirar essa parte. É uma cirurgia bem complexa. Vai ser a segunda vez que eu vou fazer. A Petra vai me ajudar. A outra vez que eu operei, eu tava na Eslováquia. Foi uma eslovaca que me ajudou. Quer dar uma repassada? Quero. É um processo anconio. A Petra é muito competente. Ela sempre foi a melhor da turma. Ela gosta de operar e é excelente cirurgiã. Este aqui é o úmero. Então, basicamente, é aqui que o bíceps fica. E foi esta parte aqui que quebrou. É o que a gente chama de processo anconio. É um côndilo, este caroço no cotovelo. Tem um de cada lado. O côndilo fica entre os dois ossos. Então, funciona como uma alavanca. Ele fica preso nesta altura aqui. Esta fratura é típica de pastores alemães. A gente vai abrir e tirar esse pedaço. Mas não é a solução ideal. O animal vai sempre movimentar o cotovelo e, com o tempo, pode desenvolver osteoartrose. Ele acaba desenvolvendo o problema mais rápido com esta parte solta no cotovelo. Não tem como a gente unir de volta. É um fragmento pequeno. Então, o procedimento padrão é remover mesmo. Muito bem. Já localizei o músculo. Certo, eu estou vendo o líquido sinovial. Tá, olha o côndilo aqui. A gente está perto. Olha, achei o fragmento. Tem tecido conjuntivo denso logo abaixo. É impressionante como o tecido cicatricial se forma rápido. Vou seguir a linha da fratura para cortar. Tem um nervo do outro lado. Eu não quero nem chegar perto. Não. Se eu segurar assim, você consegue alcançar ou não? Acho que é melhor ver dissecando um pouco. Aquela parte piramidal se soltou do osso. Já tem tecido conjuntivo denso entre os dois. A gente tem que remover. Mas não está saindo. Eu estou dissecando o tecido cicatricial. Tem uns nervos aqui, então temos que tomar muito cuidado. Não dá para cortar muito fundo. Se cortarmos o nervo, podemos dar adeus à perna do animal. Este procedimento é assustador. Eu estou cortando sem ver direito. Ah, mas que merda. A gente não tem muita experiência com este tipo de cirurgia e não quer causar nenhum dano aos nervos nem nada. A gente está indo bem devagar, dissecando sem pressa. Tá, deixa eu torcer aqui. Deixa eu torcer. Pronto, olha aqui o pedaço. Consegue pegar? Isso. Está saindo, já está quase. Ah, conseguiu. É isso aí. Você achou, mas não consigo pegar. Não tem problema. Continua cortando o tecido conjuntivo e volta. Está quase saindo. Será que já dá? Só mais um pouco. Ah, isso, isso, isso. Não tinha como eu enfiar o dedo aí. Beleza, isso? Agora espera aí que eu vou cortar. Tá bem. Isso, pronto. Olha aí o fragmento. Agora é só a gente suturar nosso amigo aqui. Tomara que leve uma vida normal daqui pra frente. Ele vai ficar igual a mim, vai mancar quando ficar mais velho. Os animais são um grande alento pra muita gente que sofre de estresse pós-traumático. Eles ajudam a pessoa a interagir e a se sentir à vontade de uma forma que outras pessoas não conseguem. Ele é bonitão. É um cachorro muito bonito, né? Até que não foi tão difícil. Eu tô me sentindo meio culpado. Eu acho que eu vou diminuir um pouco o preço. Oi, Dr. Jeff. Tudo bem com vocês? Tudo. Bom... Como vai o joelho? Ah, dolorido, mas tá melhorando. Olha, a gente removeu o fragmento. Eu quero que ele passe a noite aqui pra administrar analgésico intravenoso. Geralmente demora umas duas semanas pro tecido cicatrizar. Então só daqui a dez dias. Tá bom. Mas é ele que vai dizer. Eu agradeço, obrigada de verdade. Eu que agradeço por ter trazido ele aqui. Posso voltar às tardes pra vê-lo? Claro, pode voltar às tardes. Ele já vai estar acordado. Tá bom. Muito obrigada. De nada. Um ótimo dia pra você. Pode esperar aqui. Tammy volta à clínica para buscar o pastor alemão Samson. Ah, ele tá ótimo. Talvez se o canil fosse maior, ele não ficasse tão nervoso. Vamos lá, garotão. Ele continua a mesma coisa. Fala oi pra mamãe. Olha só como ele tá mal. Que maravilha. Ele tá ótimo, só não pode lamber a ferida. Eu sei que é difícil manter o colar no carro, mas a gente não quer que o cotovelo infeccione. Bom, eu ia te desejar um bom dia, mas ainda tem uma longa viagem aqui lá frente. É verdade. Muito obrigada. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigada. Ele tá ótimo. Espero que continue assim. Vamos dar tchau? Você é muito bonzinho. Tchau, pessoal. Obrigada. O mais importante pra mim é saber que ele não está mais sentindo dor, que não tem mais um osso solto no cotovelo dele rosando nos outros ossos. Vamos pra casa? É assim que tem que ser, na saúde e na doença. Como num casamento. O mais importante pra mim é saber que ele não está mais sentindo dor, que não tem que ser, mas não tem que ser, mas não tem que ser, mas não tem que ser. O mais importante pra mim é saber que ele não está mais sentindo dor, que não tem que ser, mas não tem que ser, mas não tem que ser. O mais importante pra mim é saber que ele não está mais sentindo dor, que não tem que ser, mas não tem que ser, mas não tem que ser, mas não tem que ser.